É sempre bom, a democracia é o exercício normal da democracia, querendo como não, nós devemos crescer e quando aparecem mais moçambicanos a lutarem para uma alternância política, seja quem for, desde que o façam com os meios legais, nós como sociedade civil damos o nosso apoio. O Venâncio Mondelán, à semelhança de outros políticos que pretendem atingir a ponta vermelha, eu penso que é um sonho legítimo e vale a pena sonhar. Queria também agradecer pela coragem do Venâncio Mondelán para mostrar a sua robustez perante a sociedade moçambicana, para trazer outra face da política e acreditar que é possível haver uma mudança. Sempre acreditou o Venâncio Mondelán como um candidato potencial para as presidenciais? Eu não acredito no Venâncio Mondelán como pessoa, eu acredito em todos os moçambicanos que queiram chegar ao poder, desde que o façam de forma legítima. O Venâncio Mondelán não é exceção à regra, é mais um dos moçambicanos que reúne requisitos mínimos e está lá a tentar chegar à ponta vermelha com os meios que o próprio Estado desenhou. Só que infelizmente nós sabemos que esse é um Estado de uns e dos outros. A partir do momento que nós temos um Estado que é tendencioso, nós vamos perceber que a alternância política neste país está muito longe do além. Por que eu digo isso? Porque nós notamos certamente que os moçambicanos que de forma legítima estão tendo a lutar, parece que existe um boicote. Os partidos caducos neste país parece que privatizaram esses lugares de destaque. A ponta vermelha não é do Partido Felino. Atenção, a ponta vermelha é dos moçambicanos. Os que lá chegam deveriam primeiro respeitar o povo moçambicano. A Assembleia não é do Partido Renamo, não é do Partido MDM ou outro. É verdade que nós agradecemos pela luta que a Renamo fez, mas hoje a própria Renamo não se identifica com o povo. Quer me parecer que a própria Renamo anda à margem das próprias situações sociais. E penso que também faz sentido, a Renamo está no nosso panorama desde 1977, legalmente, a partir de 1994, com as primeiras eleições. No entanto, é preciso que os partidos, se nós, como seres humanos, também atingimos uma fase e, faça o termo, nos caducamos e vamos à reforma ou à reserva. Por que as organizações não podem fazer? Seja qual for. Porque todos nós, sejam organizações, sejam pessoas, sofremos de um desgaste. E quer me parecer que esses partidos antigos já deram tudo o que tinham que dar. É um momento de rejuvenescer, dar oportunidade aos novos autores sociais, políticos, e parece-me que está a haver uma espécie de um bloqueio de gerações para geração. Não me parece, parece que esses lugares da Ponta Vermelha, da Assembleia, parece que um punhado de pessoas tomou de assalto e reduziu aquilo como se fosse um departamento de um partido qualquer. Por exemplo, hoje, para eu ser deputado, tenho que me fiar a Renamo, a Felimo e o MDM. E pior que isso, obedecer aos ideais deles. Quem disse que a Renamo é que está correta? Quem que disse que a Renamo é que está correta? Quem que disse que o MDM é que está correta? Nós, como sociedade civil, não podemos também ter uma voz. Então, é preciso que Moçambique rejuvença em todos os aspectos, de modo a trazer novas oportunidades, até porque, bem-vindas as coisas, os próprios partidos já fizeram muito, nós agradecemos. Acho que é um momento de mudança. Não sei de que a Assembleia da República...